Olá, bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, aqui é o professor Alexandre Neves mostrando ainda alguns exemplos da oficina de Excel que nós fizemos na universidade e aqui eu vou mostrar as outras planilhas que nós não conseguimos explorar naquela oficina então aqui eu estou com a minha planilha chamada de macros, nessa planilha aqui eu fiz o que? eu criei uma função como é criar uma função? nós sabemos que o Excel já tem várias funções pré-definidas, soma, média, mediana, desvio padrão então essas funções já estão todas definidas pelo próprio Excel aqui eu criei uma função que ele vai fazer o que? ele vai apontar qual é a variação entre dois valores e colocar o valor aí em porcentagem então, por exemplo, eu sei que entre o valor futuro que eu tenho aqui que é de 12 mil e o valor presente que é de 10 mil a variação em porcentagem desses dois elementos é de 20% agora, como que eu fiz isso daqui? eu criei uma função lá em cima, chamada de dividido então, como que é a função dividido que eu criei? bom, a gente vai ter que vir aqui na aba desenvolvedor se ela não estiver habilitada no seu Excel, o que você vai ter que fazer? você vai ter que vir aqui, personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido mais comandos todos os comandos, você vai procurar os comandos que você vai utilizar dentro do Excel no caso, para a barra desenvolvedor, você vem aqui, personalizar faixa de opções talvez ela esteja dessa forma, desabilitada então, você tem que fazer o que? você tem que habilitar, dar um ok para confirmar ela vai aparecer aqui então, com a barra, você clicando aqui na aba desenvolvedor você vai ter acesso ao que? você vai ter acesso ao Visual Basic que seria o VBA dentro do Excel, né? então, vamos clicar aqui no Visual Basic ele vai aparecer alguns módulos aí do que foi criado e aqui no nosso caso, ele está no módulo 2 então, o que eu fiz aqui? eu montei uma função e essa função é o que? é uma função pública chamada de dividido então, o que ela vai usar? ela vai usar dois valores primeiro, o valor presente e segundo, o valor futuro observa que essa função é uma função monetária tanto o valor presente quanto o valor futuro nos outros vídeos, eu vou mostrando alguns outros exemplos de como definir essas funções aqui ou melhor, como definir o tipo das funções o tamanho das variáveis e aí, a nossa função dividido percebe que aqui eu tenho a função dividido descrita ela aparece aqui embaixo novamente com o mesmo nome então, ela tem que aparecer exatamente como você descreveu aqui em cima então, a nossa função dividido vai fazer o que? ela vai pegar o valor futuro que eu vou definir na planilha e o valor presente então, ela vai dividir o valor futuro pelo valor presente e vai subtrair de 1 para isso, definido o valor da divisão eu vou precisar fazer o que na nossa planilha? eu vou precisar formatar aquela célula em porcentagem então, a função não precisa observar a formatação da célula ela só vai precisar montar a operação a operação aqui é uma operação de divisão entre o valor futuro e o valor presente observa novamente que você, na montagem você tem que marcar primeiro o valor presente nesse caso, você poderia fazer o contrário você poderia colocar valor futuro aqui e valor presente aqui no meu caso, eu montei valor presente primeiro valor futuro depois então, fechando aqui a gente vai observar que a nossa função ela está demarcada aqui D8, que é o valor presente D9, que é o valor futuro então, o que está em azul é o valor presente o que está em vermelho é o valor futuro então, ele já vai trazer o resultado já em porcentagem porque essa célula já está formatada em porcentagem então, se eu quiser aqui, por exemplo modificar esse valor eu vou apagar aqui a função para poder ver como que a gente insere esses valores então, apaguei aqui eu vou entrar com outro valor aqui 3.500 já deixei formatado na função moeda no modelo moeda para essas duas células que é exatamente o que ele precisa dentro da função que a gente definiu ali no VBA e aqui eu vou colocar 3.600 para eu poder escrever a função igual dividido observa que ele já aceitou a nossa função ali ele vai pedir quem? eu tenho que lembrar que ele precisa do valor presente primeiro e ponto e vírgula valor futuro fechei parênteses dou um enter ele vai calcular qual é a porcentagem entre os dois elementos aqui então, essa daqui seria o que? seria uma função que nós criamos aí com o nome de dividido que ela vai medir a variação nos próximos vídeos eu vou mostrando outros tipos de função que você pode criar outros exemplos que você pode criar para você ter aí uma forma diferente para você poder incrementar seu trabalho quando você precisar executar outras operações tá legal? então até o próximo vídeo eu vou mostrar o próximo vídeo então